E meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Eu me encontro aqui no Modo Centro Santa Cruz, no setor azul. E eu vim até a Alice Baby, gente. Eles trabalham com roupinhas para bebê. Eles trabalham com imensas variedades, com um precião aqui diretamente de fábrica. Custando apenas R$ 7,00, gente. Olha só que maravilha. R$ 7,00. Qualquer um modelinho desses que vocês estão vendo. O valor fica de apenas R$ 7,00. Tanto tem para o masculino quanto para o feminino. Imensa variedade de modelinho. Olha só que lindo eles. E R$ 7,00, gente, incrível. Para vocês que trabalham com infantil, vocês que são atacadistas, está valendo isso tudo a pena. Ela tem pagãozinho. Olha só que fofinho. R$ 7,00. Tem um pijaminha. Tem um macaquinho curto. Tem a jardineirinha masculina. Trabalha com vestidos. Olha só que lindo eles. Tem um conjuntinho também, que é a batinha com leg. Com imensa variedade de modelinho. Tem um vestidinho que acompanha a calcinha. Tem uns macaquinhos de pezinho. Todos, gente, custando apenas R$ 7,00. Apenas. Olha só que maravilha. Esse aqui já é um shortinho com blusa. Tem assim também esse outro modelinho que está um short. Tem a jardineirinha com um shortinho por baixo. Esse é tão salapotezinha. Ó, salopete. Muito linda ela, né? E o precinho aí maravilhoso. Custando apenas R$ 7,00. Qualquer modelinho. Tem um body. Vestidinho. Conjuntinho, ó. Shortinho com blusa. Esse aqui são uns pagãozinho feminino. R$ 7,00, gente. Qualquer modelinho. Aqui, gente, só em roupinha, né? De bebezinho que veste de zero a um ano. Certo? E R$ 7,00, né? Tem os pagãozinho, né? Que fica de R$ 7,00. Aí tanto tem pra menino quanto pra menina. Com várias cores, estampa. E fica de R$ 7,00, viu? Tá muito lindo. São muitas variedades. Eles trabalham com imensa variedade. Envia pra todo o Brasil, né? Excursões, transportadora, correios. Aonde for preciso, ele tá entregando, viu, gente? E aqui o preço já é de atacado. Porque é R$ 7,00, gente. Tá muito barato. Aqui no modo centro, aqui você dificilmente encontra, assim, muita variedade em um box só, certo? Então, com uma pessoa só, você vai fazer suas compras. Vai surtir bastante sua mercadoria. Você aqui quer fazer seu enxoval também. Quem tá vindo aqui pro modo centro, quer fazer seu enxoval à distância, é só entrar em contato. Eu vou deixar o zap de venda. Vou deixar também o endereço aqui do box pra vocês. Tá bom? Olha só, gente. Aí tá aqui o zap pra contato. Tudo certinho. 819-9557-1348. 819-9451-2607. Eles ficam localizados aqui no Moda Centro Santa Cruz. Setor Azul, Rua F, Box 67. Olha só. Então, venha, faça uma visita aqui no box, certo? Entre em contato com ela também, que ela tá aguardando. E o bom é que a pessoa se confiar. Eles entregam tudo certinho, a mercadoria, viu? Olha só, gente. Aí, a partir de 200, 300 reais de mercadoria, ela já tá fazendo a sua entrega, viu? Então, tá valendo super a pena vocês entrarem em contato e fazer suas compras, fazer sonhos de chauvais também. Você que tem loja também, de modo infantil, entre em contato com ela, que ela tá aguardando aqui a sua ligação. E venha também, faça uma visita. Então, é isso aí, ó, gente. Muita, muita mercadoria boa, barata. Muita variedade aqui em roupinhas de bebês. Vocês vão encontrar com esse precinho aqui, custando apenas 7 reais de um atacado. A partir de 200, 300 reais de mercadoria. Eles já fazem o envio, né? Em excursões, transportadoras, correios. Aqui, como eu falei, né? Ela entrega tudo certinho a sua mercadoria. Então, aproveita, gente. Faça suas compras, certo? Eles estão aguardando a sua ligação e aguardando a sua visita aqui no box. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.